Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beijam minha boca e se entregue inteira, meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beijam minha boca e se entregue inteira, meu Deus, ela é demais.